Música Oi, no programa MTV Belém de hoje a gente vai ter mais dois finalistas do concurso Open Mic do Em Pé na Rede. E você aí de casa vai poder continuar votando no seu preferido. E você já tá sabendo que nessa sexta o nosso programa faz um mês de aniversário. E pra comemorar a gente vai fazer uma gravação diferente, com banda, plateia e mais outras surpresinhas pra você. Quarta-feira. E você vai ficar de fora dessa? Claro que não, né? Corre então pro NAR Figueiredo pra buscar o seu ingresso. Mas corre mesmo porque os lugares são limitadíssimos. Os convites são totalmente grátis e cada pessoa pode retirar no máximo dois. Saiba mais informações lá no nosso blog. Música Ontem o Diego Simões e o Vinícius Lima se apresentaram aqui no programa. Eles são finalistas lá do concurso de stand-up que tá rolando junto com os espetáculos do Em Pé na Rede. Hoje mais dois finalistas fecham o programa com as suas apresentações. Ao todo são quatro finalistas e você aí de casa pode escolher o seu preferido. Então agora a gente vai conversar com o André Medeiros e o Thiago Sarami. Oi gente, bem-vindos. Eu vou meio que fazer as mesmas perguntas que eu fiz pros outros meninos pra dizer que tá tudo igual. Tá certo. Como é que começou? Vocês já faziam stand-up? Já gostavam de trabalhar com comédia? Como é que começou esse trabalho de vocês? O meu trabalho na comédia normalmente é com a banda, né? Eu tenho a banda Mostarda na Lagarta que é muito irreverente. Muito irreverente. A gente trabalha com isso. Aí só que no dia a dia assim você acaba falando besteira e tal. A gente sempre te chama. Ah, vai fazer stand-up, vai fazer stand-up. Aí surgiu a oportunidade, né? No Orkut, do Em Pé na Rede. Aí eu acabei me escrevendo e foi isso. E pra ti, cara, como é que foi? Pra mim também foi mais ou menos assim. Eu sempre assistia no YouTube, na verdade. Nunca tive a oportunidade de ver aqui em Belém. Não sabia nem que existia o Em Pé na Rede, na verdade, também. E vendo no YouTube eu também consigo fazer isso, eu acho. Sei lá, aí eu tive conhecimento do Orkut, da comunidade, e me inscrevi por lá e mandei um texto e acabei sendo selecionado pra participar das seleções aí pra qualquer coisa. E como é que foi todo esse processo de seleção? Era todo domingo lá na Pé na Rede, tinha as batalhas, né? Isso, tinha as batalhas. A cada domingo dois participantes iam, se enfrentavam, aí tinha a votação do público, mais de uns jurados na hora. E depois nos votos na comunidade também. E aí dá um nervosismo assim? Muito, muito nervosismo, cara. Enfrentar aquele público lá tendo que fazê-los rir. Não é uma tarefa fácil. Quem pensa que é fácil, mas não é fácil, não. É barra pesada. A gente até participou de uma semifinal pra se enfrentar, só que ninguém perdeu. Ninguém perdeu, deu empate. Deu empate. Vocês se enfrentaram? Na semifinal. Aí passaram nós dois. Acabou que nós dois fomos pra final. Poxa, que emocionante, né, galera? E de onde vem a inspiração de vocês pra criar os textos? Tem que ser do dia a dia. Tem que ser da vida mesmo. Tu para assim e examina como é que tá a minha vida. Aí você para nas pequenas coisas, assim, vê uma propaganda, vê um desenho animado, vê um pouco de chaves e acaba vindo. É em tudo mesmo, assim. Desde a hora que tu vai pro banheiro, quando tu vai comprar pão, se tu parar pra pensar, tu consegue tirar algum texto que acaba virando um stand-up mesmo, que tu vai falar lá e vai dar certo. É no dia a dia. E quais são as expectativas de vocês pra final dessa quinta-feira? Nervosas? Muito nervosas. A gente espera lá no teatro muita gente, amigos, parentes. Então, sabe, vai estar lotado mesmo, assim, tá rolando a divulgação. A gente tá apreensivo, assim, e esperando também, um pouco com medo, um pouco nervoso, mas contente e querendo que esse dia chegue logo pra ser tudo resolvido. Eu tô super calmo. Olha, vai deixar o menino mais nervoso do que ele já tá. Relaxa, calma, calma. Tem sempre o quarto lugar. E eu queria saber, vocês dois, mais o Diogo, que tava aqui ontem, se conheceram lá nas batalhas e resolveram também formar um grupo de stand-up. Conta pro pessoal aí de casa um pouquinho mais sobre o grupo de vocês, onde vocês estão se apresentando. Isso, perfeito. A gente fez o Mor Erectus, nós dois mais o Diogo, que veio ontem aqui, né? Eu vi ele na televisão, tava muito bem. Tava lindo, né? Tava ótimo, rapaz, como sempre. Aí a gente pegou e se uniu, nós três, pra poder fazer um outro grupo paralelo ao Em Pé na Rede. Não um filho do Em Pé na Rede, não, mas algum sistema diferente. E a gente tá convidando um deles sempre pra participar do nosso festival, sempre dos nossos shows. E a gente também chama outros open mics, que os outros iniciantes da stand-up. Tão oportunidade pra todo mundo, né? Isso, igual que fizeram pra gente, só que sem sorteio, né? A gente não vai dar nada. E só trabalham de graça pra gente. Isso. E onde é que vocês estão se apresentando? Lá no Café Tiquim, todos... Sábado às oito horas. Sábado às oito horas, perfeito. Então, gente, vocês aí que querem conhecer o trabalho dos meninos, lá no Café Tiquim, todos sábados, oito horas. Entrevista rapidinha, porque daqui a pouco vocês voltam no final do programa pra fazer a apresentação de vocês e tentar conquistar aí o pessoal de casa, que o nosso voto também é importante na final. Então, se preparem. Tá, achei. Obrigada, gente. Obrigado a você, Carol. Então, daqui a pouquinho, eles fazem as apresentações e você aí vai logo pegando o seu celular pra enviar a mensagem pra gente dizendo quem merece ganhar. Galera, as matrículas do CCAA já estão abertas e com preços especiais pra novos alunos. Estudando no CCAA, você tem a certeza de se garantir no inglês e no espanhol, pois o material didático vem com livros e CD que possibilitam aluno estudar em casa ou no laboratório. todos os áudios e vídeos ministrados em sala de aula. E você também pode fazer os seus exercícios com correção automática. E que tal ganhar essa mochila especial do CCAA? Entra no nosso Twitter e descobre como. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. A gente vai pro intervalo e já já o programa MTV Belém tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.